Olá, o Governo Federal divulgou o quarto balanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Veja como foi a apresentação dos números. O Governo Federal firma uma parceria cada vez mais sólida com os estados, os municípios e a iniciativa privada. 2012 é o segundo ano do PAC-2. O programa mantém o foco estratégico na expansão econômica e nos grandes projetos de infraestrutura e busca em cada um deles a inclusão social, a geração de emprego e renda e a redução das desigualdades regionais. Enquanto a economia internacional atravessa um período de incertezas, o Brasil renova a confiança no seu próprio modelo, elevar o investimento público como o caminho mais efetivo para o crescimento. Em um ano e meio, o PAC-2 executou R$ 324 bilhões e R$ 300 milhões em obras. Esse número representa 34% do total previsto até 2014. Nos primeiros seis meses de 2012, o programa bateu um novo recorde. Foram executados R$ 119 bilhões e R$ 900 milhões. Esse valor é 39% maior que o do mesmo período do ano passado. E realizações importantes se destacaram até agora. R$ 32 bilhões em projetos selecionados pelo PAC-2. E a maior qualidade vão beneficiar 51 cidades brasileiras. 53 milhões de pessoas vão passar menos tempo no trânsito e terão mais qualidade de vida. Salvador, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e a região metropolitana do Rio de Janeiro vão receber mais obras do metrô. Foram assinados os contratos de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e de Brasília. Os oito módulos operacionais previstos já foram concluídos. Com eles, a capacidade dos aeroportos brasileiros foi ampliada em mais de 8 milhões de passageiros. O Brasil avança em tecnologia. Mais uma plataforma da Petrobras, a P59, foi inaugurada em São Roque do Paraguaçu, na Bahia. Ela irá perfurar poços em toda a costa. Quatro turbinas da hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, entraram em operação em tempo recorde, gerando mais desenvolvimento para o país. Mais de 2.600 quilômetros de linhas de transmissão de energia entraram em operação. Uma delas é a interligação de Cuiabá-Rio Verde, em Goiás, com 600 quilômetros de extensão. A indústria naval está sendo revitalizada. As encomendas para exploração de petróleo e gás, principalmente no pré-sal, permitirão construir no Brasil sete novos estaleiros, 226 navios, 24 plataformas e 30 sondas de profundidade. O programa Minha Casa Minha Vida 2 contratou 799 mil unidades habitacionais e 480 mil casas já foram entregues. Para 2.500 cidades com população de até 50 mil habitantes, foram selecionadas 107 mil moradias. Estão concluídas as obras de dragagem nos portos de Fortaleza, Natal e Santos para receber navios com maior capacidade de carga, ampliando as exportações e o consumo interno. Foram concluídas mais de 1.300 obras de saneamento, água, urbanização e prevenção de riscos que transformaram a realidade de milhares de famílias. A força do PAC-2 se faz sentir em todos os cantos e constrói um Brasil melhor. O PAC abre oportunidades para todos, desconcentrando os investimentos e reduzindo as desigualdades entre as regiões brasileiras. Na região Nordeste, destaca-se a refinaria Abreu e Lima, que já tem 55% das obras concluídas. Depois de pronta, ela processará 230 mil barris de óleo por dia. Também há grandes projetos de abastecimento e irrigação em curso, aumentando a oferta de água para o consumo e a produção agrícola. No Rio Grande do Norte, a adutora do Ceridó já está concluída. Na Bahia, destacam-se o Baixio do Irecê e a adutora do Algodão. A integração do Rio São Francisco avança, mobilizando hoje mais de 2.300 trabalhadores. Em todo o Nordeste, o PAC investe R$ 7,5 bilhões em obras de saneamento. Um exemplo é Sergipe, onde foram ampliados os sistemas de esgotamento sanitário de Aracaju e de Barra dos Coqueiros. A Ferrovia Transnordestina já tem trechos com obras avançadas. E em Fortaleza, foi inaugurada a linha oeste do metrô, levando transporte público de qualidade à população. Na região norte, como em todo o Brasil, o Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 28 mil famílias. Em Ananindeua, Pará e em Palmas, no Tocantins, a vida de muita gente se transformou. Em toda a região, R$ 1,8 bilhão de reais estão sendo investidos em urbanização para melhorar as condições de moradia de mais de 140 mil famílias, que hoje vivem em assentamentos precários. Na área de energia, avançam as obras da Usina de Giral em Rondônia, com quase 80% de execução, e da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A linha de transmissão para levar a energia de Tucuruí a Macapá e Manaus já tem 2.700 quilômetros construídos. E no Pará, a modernização do porto de Vila do Conde está em fase de conclusão. O Centro-Oeste conta com mais de 50 empreendimentos na área de transportes. São 1.049 quilômetros em obras de duplicação e construção de estradas. Destaque para as rodovias do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que ajudam no escoamento da produção nacional. Também prossegue a ampliação do aeroporto de Cuiabá e a construção da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, no Mato Grosso do Sul, que vai impulsionar a produção agrícola do país e a economia regional. No Centro-Oeste, 653 UPAs e UBSs foram selecionadas. E o Minha Casa Minha Vida já contratou 192 mil moradias. Cerca de 100 mil já foram entregues. No Sul, UPA que está em toda parte, está na ampliação dos portos de Rio Grande, Itajaí e São Francisco do Sul e nas rodovias federais, com muita obra avançada pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina. A extensão do metrô entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, está em fase final de obras. As estações de Santo Afonso e Rio dos Sinos já entraram em operação. Em toda a região, são investidos hoje cerca de 4 bilhões de reais em 648 obras de saneamento. Para prevenir inundações, 51 obras de drenagem urbana estão em andamento. E mais de 500 creches e pré-escolas já selecionadas irão atender a milhares de crianças no sul do país. No Sudeste, o investimento no transporte público é estratégico. 14 grandes projetos de mobilidade já foram selecionados na região, com valor total de 12 bilhões de reais. Um bom exemplo é o monotrilho entre São Paulo e São Bernardo do Campo. Será a primeira obra do metrô a fazer a ligação da capital com sua região metropolitana. A duplicação do contorno de Vitória e o arco rodoviário do Rio de Janeiro também estão sendo construídos para melhorar o escoamento da produção. No Espírito Santo, a plataforma P57 já está operando e a construção da P62, que produzirá no estado do Rio, também avança. Ainda no estado, seguem aceleradas as obras do Comperge, o complexo petroquímico que vai processar as novas reservas de petróleo do pré-sal. Em toda a região, 25 bilhões de reais estão sendo investidos em obras de saneamento e urbanização de favelas, atendendo a milhões de famílias. Como na Vila São José, em Belo Horizonte, onde 12.500 famílias foram beneficiadas e 1.400 retiradas de áreas de risco. O PAC está presente em todas as regiões, gera oportunidades e transforma a vida das pessoas. Com planejamento, ação e compromisso, o Brasil movimenta o círculo virtuoso do desenvolvimento. Governo Federal. Temos alguns lugares vazios ainda na plateia, fiquem à vontade para ocupá-los. Convidamos o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Antônio Henrique, para a apresentação do quadro macroeconômico. Ministra Miriam Belchior, nosso anfitriã, coordenadora do PAC. Muito bom dia. Demais ministros, secretários executivos, presidentes e diretores de empresas estatais, colegas secretários, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. É um prazer essa oportunidade de fazer uma rápida digressão sobre o quadro macroeconômico nesse quarto balanço do PAC-2, décimo quinto balanço nesse processo de PAC que vemos desde 2007, até um pouco antes quando começamos. Nós aqui no planejamento, eu ainda estou na assessoria econômica, Maurício Muniz, Miriam Belchior, na Casa Civil, na discussão do projeto piloto, que acabou sendo uma das bases do PAC. Pois bem, 2012 não tem se mostrado um ano particularmente positivo para a economia global, como todos já cansaram de perceber. Os dobramentos da crise de 88 acabaram corroborando as opiniões, não as mais, mas opiniões pessimistas, que em larga medida isso se deveu à incapacidade das elites políticas e econômicas internacionais em conseguir promover uma coordenação mundial que evitasse um recrudescimento da instabilidade financeira e permitisse a reinstalação de um clima econômico pró-crescimento. O Brasil, nos fóruns que participam internacionalmente, em particular o G20, tem sido uma voz ativa no apelo à necessidade do mundo engendrar uma atitude mais positiva e menos dogmática em relação ao processo econômico de forma a poder restaurar patamares dignos de crescimento e estabilizar as finanças internacionais. No entanto, como vemos na Europa e nos Estados Unidos, processos políticos e econômicos têm impedido a consolidação dessa visão mais positiva. E os efeitos nesse primeiro semestre de 2012 se manifestaram fortemente. A crise das dívidas soberanas europeias deixou de ser algo restrito à periferia da Europa e agora afeta inclusive economias centrais. Lembrar que essa semana uma das agências de rating reavaliou com perspectiva negativa a própria Alemanha. Nesse quadro, junto com um ano complicado do ponto de vista eleitoral nos Estados Unidos, o que temos é uma progressiva estagnação dos mercados centrais que obviamente gera impacto na periferia. Também chamado de países emergentes. A China, por exemplo, sentiu fortemente uma desaceleração de suas exportações do primeiro para o segundo trimestre desse ano. Isso se refletiu em meio ponto percentual a menos de crescimento. o Brasil também sentiu bastante essa desaceleração que afetou tanto a confiança empresarial e por conseguinte a trajetória de investimentos no país. No entanto, o Brasil e em particular o governo brasileiro estão absolutamente preparados para lidar com esse quadro e desde do ano passado vem lidando ativamente. Em primeiro lugar temos o PAC que aqui estamos no quarto balanço do PAC 2 que nos permite planejar, coordenar, monitorar investimentos públicos e promover mecanismos de indução de investimentos privados que acabam orientando toda a ação de política econômica mas não só no sentido de prover um ambiente econômico melhor. Os impactos positivos do PAC vão muito além daqueles projetos que estão sobre a sua guarda vamos chamar assim. O PAC contribuiu para o entrosamento entre as equipes de governo e mesmo aquelas iniciativas que ocorrem à sua margem conseguem ser tratados de uma forma mais coordenada do que no passado distante costumavam ocorrer no âmbito do governo federal. Além desses mecanismos do PAC nos últimos 12 meses o governo adotou uma série de iniciativas tanto conjunturais quanto estruturais que nos permite antever no futuro próximo a retomada do crescimento. No que se refere a moeda crédito e finanças o que mais se destaca é a queda da taxa básica de juros que nos últimos 12 meses caiu bastante para os atuais 8% em termos nominais que corresponde a taxa real exante de 2,2% a taxa real exante mais baixa da história do real. E tal ação foi perfeitamente compatível com o processo de desaceleração da inflação vocês devem lembrar que em setembro do ano passado existia uma certa preocupação do público sobre o eventual recrudescimento do processo inflacionário ele foi tratado com a devida cautela e calma e hoje já temos a inflação de volta aos patamares compatíveis com a meta fechando junho de 2012 a 4,9% do seu lado o Conselho Monetário Internacional pôde também reduzir a taxa de juros de longo prazo de 6% para 5,5% barateando as condições de financiamento de longo prazo para as empresas brasileiras particularmente via mecanismo do BEM10 isso permite colocar condições necessárias para a retomada e sustentação da expansão do crédito e portanto do investimento a partir de uma retomada da confiança por outro lado a política fiscal também pode prover impulsos significativos que devem ser sentidos ao longo do segundo semestre sem abrir mão do que a gente genericamente costumou chamar de responsabilidade fiscal a relação dívida líquida do setor público sobre PIB hoje na faixa dos 35% é a mais baixa dos últimos 30 anos nos dá uma completa segurança nas decisões na área fiscal e as perspectivas de resultado nominal do setor público consolidado para 2012 estão quase o déficit fica quase a metade do déficit do ano passado projetado é 1,4% do PIB esse ano contra 2,7% no ano passado esse quadro permitiu nos últimos 12 meses que tomássemos uma série de iniciativas como já mencionei antes de um lado desonerações que procuram melhorar o ambiente de investimentos podemos só a título de exemplo colocar a prorrogação do IPI da redução do IPI sobre material de construção a redução dos prazos para apropriação de créditos tributais na aquisição de bens de capital aumento dos limites para enquadramento do super simples o programa reintegra que acelerou os prazos de apropriação dos créditos tributários por exportadores a primeira etapa da desoneração da folha de pagamento a redução do IPI sobre automóveis e veículos comerciais leves e a redução do IOF sobre operações de crédito de pessoa física isso do lado da desoneração tributária do lado do gasto a situação fiscal robusta permitiu também que lançassemos um programa de compras governamentais ambicioso apelidado aí de PAC Equipamentos que aplicará perto de 8 bilhões de reais na aquisição de máquinas e equipamentos para setor público nos diferentes níveis essa orientação política permitiu que a economia brasileira se mantivesse numa trajetória de expansão de emprego massa salarial e renda do trabalhador nos últimos 12 meses a criação líquida de pós-trabalho chegou perto de 1 milhão e 200 mil postos o desemprego aberto medido pelo IBGE apresenta-se nos menores patamares da história recente do país 5,8% em maio comparado com maio de todos os outros anos é menor taxa massa salarial continua crescendo perto de 5% ao ano e a renda real do trabalhador expandiu pouco mais de 3% nos últimos 12 meses finos em maio a política fiscal também permitiu a manutenção do investimento público e aí administração direta mais estatais na faixa de 3% do PIB e aceleração que foi conseguido a partir da introdução do PAC em 2007 além dessas ações compensatórias o governo também adotou iniciativas de caráter estrutural da economia uma primeira iniciativa num processo de desindexação da economia brasileira foi a mudança de regra de remuneração da poupança algo que é reconhecido por todos como uma mudança extremamente importante no processo de desindexação no que a gente chamou no lançamento do PAC de agenda institucional no ano passado aprovamos a criação do fundo de previdência complementar do servidor público FUNPRESP que introduz o vetor de acumulação de poupança a longo prazo extremamente importante e coloca a previdência do servidor público em condições de igualdade com a previdência do setor privado a aprovação da resolução 72 do senado permitirá a mitigação da guerra fiscal entre os estados da federação principalmente na redução dos incentivos à importação que aconteciam nos programas de movimentação estadual de portos a criação dos debêntures de infraestrutura introduziu um novo mecanismo ainda a ser aperfeiçoado de captação de recursos a longo prazo e o Pronatec oferece uma contribuição fundamental para a requalificação da força de trabalho que vai estar desempenhando um papel cada vez mais importante no mercado de trabalho que graças a Deus se aqueceu bastante no futuro próximo ainda teremos outras iniciativas a nossa anfitriã ministra Miriam Belchior falou na semana passada que o governo pretende anunciar ao longo do mês de agosto uma nova rodada de concessões na área de logística e transporte isso dará um novo impulso num segmento da infraestrutura que já vem tendo investimentos aumentados ano a ano de outro lado na discussão sobre as concessões do setor elétrico que vencem entre 2015 e 2017 teremos espaço para uma significativa redução dos preços da energia elétrica com impactos importantes de redução nos custos industriais isso será um vetor de ganho de competitividade para a economia brasileira é nesse quadro que a expectativa do governo e também do setor privado mostra que no último trimestre do ano já devemos estar crescendo a uma taxa perto de 4 e no primeiro semestre de 2013 esse crescimento tenderá a se acelerar para 4,5 sendo perfeitamente compatível com o que está escrito nos documentos orçamentários LDO particularmente que foi enviado ao congresso e aprovada recentemente com isso temos a certeza de que o país retoma uma trajetória de crescimento acelerado e sustentado agora com mecanismos adicionais de indução investimento e ganho de competitividade muito obrigado a todos agora vamos assistir a um vídeo tutorial que apresenta o hot site do PAC onde é possível encontrar todas as informações sobre o programa de aceleração do crescimento O novo hot site do PAC está com um visual moderno e limpo você verá que navegar nele é muito fácil na homepage você encontra um menu completo que te dá acesso ao conteúdo relacionado a todos os eixos do PAC 2 cidade melhor comunidade cidadã minha casa minha vida água e luz para todos transportes e energia dentro de cada eixo a navegação também pode ser feita por sub-eixos ou por estados em todas essas páginas você conseguirá chegar às fichas com informações de todos os empreendimentos do programa pelo país também no menu no item sobre o PAC o usuário encontra informações institucionais sobre o PAC 2 abaixo do menu estão os principais destaques do momento e logo ao lado fica o link para o mapa que te levará para um passeio entre as principais obras e ações que acontecem pelo Brasil e ele será atualizado a cada balanço novo divulgado cada ponto colorido destes que você vê são empreendimentos do programa clicando em cada um você verá uma ficha com todas as informações daquele empreendimento você ainda poderá clicar em detalhes da obra para ser direcionado até a página com a ficha completa ou em fechar para seguir sua navegação por outros pontos do mapa ao lado você também encontra um menu que serve como um filtro por meio dele é possível fazer uma busca mais detalhada por eixos e sub-eixos abaixo dos principais destaques estão outras notícias fresquinhas sobre o PAC 2 ao lado direito delas você verá uma sessão voltada para temas especiais links para os canais de rádio e vídeo e um pouco mais abaixo os links para todos os perfis nas redes sociais no meio estão os links para os canais dos relatórios onde você encontrará por exemplo todas as publicações dos balanços do programa logo ao lado estão os links para os infográficos desenvolvidos especialmente para o hotsite clicando neles você verá com detalhes dados e informações curiosas sobre as ações do programa pronto você já sabe como navegar pelo novo hotsite do PAC 2 agora é só começar e ter a oportunidade de conhecer tudo o que está sendo feito pelo Brasil para que ele cresça cada vez mais garantindo uma vida melhor para todos os brasileiros e na continuidade daremos início a apresentação do quarto balanço do programa de aceleração do crescimento PAC 2 2011-2014 pela ministra do planejamento orçamento e gestão Miriam Belchior Bom dia a todos queria aqui cumprimentar meus companheiros de governo ministros Paulo Sérgio Passos Edson Lobão Ana de Holanda Luiz Inácio Adams Agnaldo Ribeiro Fernando Bezerra Pepe Vargas Leônidas Cristino quem está do lado dele aí os interinos temos aqui Francisco Gaitani o Navarro Cleverson e o Paim e o Vicente do Ministério dos Esportes queria também cumprimentar todas as equipes envolvidas diretamente no PAC de todos os ministérios e saudando como sempre o Maurício Muniz aqui que representa que conduz esse trabalho todo com todas as equipes queria agradecer muito todo o empenho de cada um de vocês para garantir que o PAC a cada balanço a gente possa mostrar aqui que ele bate recordes queria cumprimentar doutor Gerdau pela segunda vez nos dá o prazer da sua presença no balanço do PAC acho que isso do PAC 2 porque eu acho que no do PAC 1 o senhor também teve presente em pelo menos um dos balanços pelo que eu me lembro esse é o 15º balanço do PAC cumprimentar senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas e dizer que nós temos algumas mudanças nessa ato cerimônia evento sei lá de balanço do PAC nesse balanço do PAC a primeira questão é o lugar como o auditório do Itamaraty está em reforma nós trouxemos aqui para o planejamento esse balanço essa é a razão da mudança para quem estiver curioso porque é que mudou a segunda mudança é um pouco na dinâmica da nossa atividade hoje aqui com o balanço do PAC será possível com o balanço do PAC com o hot site do PAC será possível que as informações que eu tradicionalmente apresento aqui estejam disponibilizadas de maneira simples e objetiva dá para mostrar João? então ao entrar aqui no site do PAC basta entrar clicar na divulgação do quarto balanço nós teremos lá a apresentação tradicional dos principais resultados a apresentação que eu tradicionalmente fazia aqui para vocês a apresentação de fotos que eu também fazia o balanço completo e os balanços anteriores e o vídeo que foi apresentado aos senhores no início dessa cerimônia com isso nós aqui acreditamos que como essas informações estão todas disponibilizadas eu vou fazer aqueles 40 minutos tradicionais que eu apresentava todas as informações eu devo reduzir aqui para metade porque a gente sintetizou então as informações visto que estão todas disponíveis aí no no hot site então começando aqui a minha apresentação eu queria eu considero que nós temos dois indicadores que são mais importantes que representam bem o desempenho do PAC que são a execução do PAC e as ações concluídas então em termos de execução do PAC nesse um ano e meio nós tivemos 324 bilhões de reais de execução que corresponde a 34% do previsto até 2014 3 mil é muito longe pelo amor de Deus até 2014 eu gosto sempre de fazer essa conta são 18 meses de 48 meses de 4 anos se eu fizesse 18 por 48 eu teria 37% ou seja o PAC está muito próximo do que seria uma simplificação que é uma distribuição linear no tempo a gente sabe que não é assim que nós temos um novo ciclo de obras e que uma parte importante delas está ainda em fase preparatória de fazer projeto licenciamento e licitação portanto esse número de 34% indica bem o avanço que a gente tem nos investimentos do PAC 2 da mesma maneira em relação às ações concluídas em ações concluídas são 211 bilhões que correspondem a quase 30% do previsto concluir até 2014 29,8% e eu vou dizer adiante mas já quero antecipar que o primeiro semestre de 2011 foi 39% superior ao primeiro semestre de 2012 em termos de recursos dispendidos então que também mostra que o PAC continua sua trajetória de a cada ano a cada balanço ter desempenho melhor que o momento anterior que é também o que se espera esses investimentos são fundamentais esses 324 bilhões são fundamentais porque levam benefícios à população porque melhoram as condições para que a nossa que o setor econômico brasileiro possa se desenvolver bem e como bem apresentou aqui o secretário Antônio Henrique tem um papel importante de enfrentar os efeitos da situação internacional adversa aqui então são as várias fontes digamos assim da execução então quase 92 bilhões estatais 69 que por sinal eu não cumprimentei aqui todos os companheiros das empresas estatais Eletrobras Petrobras Valec enfim o conjunto das empresas queria agradecer inclusive já dizer que a nossa presidenta da Petrobras Graça Foster queria estar aqui conosco mas tem uma cirurgia na família hoje portanto não pode estar aqui conosco mas estará no próximo balanço 69 bilhões do setor privado 4 bilhões do financiamento ao setor público 109 bilhões de financiamento habitacional OGU quase 29 bilhões Minha Casa Minha Vida que também é OGU quase 21 bilhões e 1,4 em contrapartida de estados e municípios comparando a pode passar comparando aí essa execução global entre dezembro e agora a junho houve um crescimento de 59% na execução de 204 para 324 bilhões pode ir João e no OGU a execução do OGU no primeiro semestre de 2012 é 39% superior ao primeiro semestre de 2011 estou falando aqui execução portanto estou falando de pagamento no primeiro semestre desculpa João no primeiro semestre de 2011 foram 86 bilhões agora no primeiro semestre de 2012 quase 120 bilhões de reais a execução me debruçando agora sobre a execução orçamentária até o último dia 23 de julho nós temos 18 bilhões de empenho e quase 20 de pagamento desses 4,5 com dotações do ano de 2012 e 15 bilhões de restos a pagar como sempre eu esclareço resto a pagar no PAC é diferente porque nós não acumulamos pagamento cada medição que chega imediatamente paga pela Secretaria do Tesouro passar do recurso para os ministérios fazendo o pagamento e eu gosto sempre de mostrar isso há dois tipos de restos a pagar o processado quando a obra já foi realizada e o não processado quando a obra ainda não foi realizada então até 17 de julho foram pagos 15 bilhões de RAP desses apenas 400 milhões estavam processados até o dia 31 de dezembro que indica bem que o que foi pago de RAP esse ano foram obras executadas em 2012 podemos passar o valor empenhado entre janeiro e julho de 12 na verdade só até o dia 23 não até o dia 31 comparados com até 31 de julho do ano passado foi 57% maior e aqui acho que é importante ressaltar que se o empenho aumentou a execução na sequência aumentará o valor pago também no mesmo período cresceu 32% saiu de quase 15 para quase 20 bilhões de reais os desembolsos relativos a geração e transmissão de energia petróleo e gás e combustíveis renováveis nós realizamos 40% do total previsto são 42,3 bilhões comparando também com o primeiro semestre do ano passado nós temos 30% de aumento partimos de 32,5% no primeiro semestre do ano passado para 42 bilhões no primeiro semestre de 2012 as ações concluídas dos 211 bilhões esses quase 30% do total logística de transportes que não entra apenas o ministro Paulo Sérgio mas entra também portos e aeroportos e o MDA com equipamentos para estradas vicinais nós tivemos 24,4 bilhões são 909 quilômetros de novas rodovias nesse período aí nós vamos ver algumas imagens disso mas são obras importantes para o escoamento da nossa produção agrícola o 63 ou a duplicação de trechos de alta concentração de veículos e importantes também para o nosso turismo 16 empreendimentos em aeroportos 12 em portos e a entrega de 1.275 retroescavadeiras em todo o país vamos passar aqui aqui um trecho da O63 no Pará concluída nesse período um trecho em Pernambuco da 101 Nordeste aqui a entrega das retroescavadeiras em um dos estados do país o módulo operacional 2 de Brasília também concluído a pista de pouso a recuperação da pista de pouso de decolagem e de taxeamento em Curitiba a dragagem do Porto de Santos fundamental no nosso principal porto e uma dragagem que quem conhece a situação sabe o quanto foi difícil fazer o licenciamento ambiental para poder fazer essa obra que é fundamental para aumentar a competitividade do Porto de Santos ao permitir a entrada de navios maiores e portanto embarcar e desembarcar uma quantidade maior de mercadorias na dragagem também em Fortaleza na área de energia foram concluídos 55,1 bilhões desses geração de energia 3.886 megawatts com 6 hidrelétricas 17 térmicas de biomassa uma de gás natural 3 a óleo 16 eólicas e 3 pequenas centrais elétricas PCA gás quase 2.700 quilômetros de linhas de transmissão concluídas 17 empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás 12 de refino e petroquímica 6 empreendimentos de fertilizantes e gás natural e 226 contratação de 226 embarcações e de 7 estaleiros aqui vamos ver então aqui a usina hidrelétrica de Santo Antônio lá no Madeira já entrou em operação 4 das turbinas das 44 previstas ou seja ela começou a operar com quase com 10 meses de antecedência em relação ao previsto no leilão isso do nosso ponto de vista tem um papel importante do consórcio evidentemente que conduziu essa obra mas tem a ver também com a mudança do modelo regulatório que foi conduzido pela nossa presidenta à época ministra de Minas e Energia que tem dado as condições para que os grandes empreendimentos em energia possam pudessem voltar a ser construído no país as duas usinas do Madeira agora também Belo Monte e certamente na bacia do Tapajós na sequência aqui também entrou em operação está praticamente pronta a passo de São João no Rio Grande do Sul o complexo eólico de Aratauá 1 está acontecendo no Rio Grande do Norte na área de linha de transmissão aí o primeiro trecho de 600 quilômetros da interligação do Madeira que vai a linha enorme linha que vai ligar as usinas do Madeira até o sudeste passando por todo o centro-oeste então o primeiro trecho de 600 quilômetros já está concluída e a linha também na Bahia mais 105 quilômetros de linha de Ibiquara até Brumado 60 quilômetros entre Palmeiras e Edéia em Goiás e aí a unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba também em São Paulo que também foi concluída pela Petrobras ainda os outros demais eixos aí do PAC-2 no Cidade Melhor são 213 milhões de ações concluídas em saneamento 365 empreendimentos para prevenção de enchentes foram drenagem portanto 21 empreendimentos e imobilidade urbana foi concluída a linha oeste do metrô de Fortaleza no eixo Minha Casa Minha Vida são 129 bilhões com a contratação de 799 mil mais de 799 mil unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida mais 661 mil contratos de financiamento habitacional e a conclusão de 564 empreendimentos de urbanização de assentamentos precários no último eixo água e luz para todos são 2 bilhões de reais de conclusão 17 empreendimentos de recursos hídricos 35 sistemas de esgotamento sanitário e 95 localidades com sistema de abastecimento de água nesses dois casos esgotamento e abastecimento de água todos na região do São Francisco que são ações para recuperar o Rio São Francisco além de fazer o projeto da integração de bacias o projeto do São Francisco em água em áreas urbanas abastecimento de água em áreas urbanas concluíram-se 383 empreendimentos e o Luz para Todos realizou nesse um ano e meio mais de 286 mil ligações o que representa quase cerca de um milhão de pessoas atendidas nesses últimos 18 meses aqui então uma obra de drenagem urbana em Maringá abastecimento de água em Pernambuco aí várias no Rio Grande do Sul Portão aí o doutor Gerdau deve conhecer todas Rio Grande Charqueadas Cachoeirinha Aigi Paraná em Rondônia aqui urbanização na Vila São Benedito em Itapeva São Paulo provisão habitacional em Rio Branco no Acre e aqui o nosso tradicional semáforo aí de qual é a situação dos empreendimentos lembrar sempre aqui que isso não inclui todos os empreendimentos mas aqueles feitos basicamente feitos diretamente pelo governo federal portanto o eixo de transporte eixo de energia eixo de mobilidade urbana luz para todos e recursos hídricos é só esse subconjunto de ações para evitar um problema que a gente vinha percebendo de análise do gráfico que a gente apresentava aqui que a gente chama de VAV que é verde e amarelo e vermelho era comum nesse caso aqui o adequado era 86 em outubro 83 em dezembro e 80 agora em abril era muito comum as pessoas ao analisar o gráfico falar não reduziu o adequado na verdade não reduziu o adequado porque o concluído é que aumentou por isso a gente resolveu botar então junto aí o adequado e concluído para evitar esse problema e a gente vê que o patamar é muito semelhante em valores se eu somar o valor de todas as obras desses eixos citados anteriormente eu tenho hoje 91% concluído e adequado sendo que 11% já concluídos não confundir com os outros 30% porque aqui é só uma parte do que está das obras todas do PAC 7% em atenção 2% em preocupante se eu considerar a quantidade de ações e não o valor o patamar de concluído e adequado é 86% com 20% já concluído em atenção 10% e preocupante 4% em relação ao estágio das ações monitoradas também com os mesmos eixos que eu comentei anteriormente a gente vê claramente um movimento de maior número de obras concluídas maior número de ações em obras e redução do número de obras que estão em projeto licenciamento ou licitação aí também os dados tanto em valor quanto em quantidade de ações então agora muito rapidamente o destaque de cada um dos eixos na área de transportes em rodovias além do que eu já falei de obras concluídas o que há de mais importante a destacar são as grandes obras em andamento em todas as regiões no nordeste nós temos trechos toda 101 nordeste está em obras aquilo que a gente já fora aquilo que a gente já entregou não é Paulo Sérgio no Rio Grande do Norte na Paraíba em Pernambuco em Alagoas em Sergipe e são obras fundamentais para eliminar pontos de estrangulamento reduzir o custo de transporte e especialmente no caso do nordeste a questão do turismo também no caso do sul a BR 101 Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a 392 a 448 e a 386 e o início das obras da ponte sobre a Lagoa do Imaruí em Santa Catarina que também é um ponto super importante na rede de transporte lá em Santa Catarina uma ponte que vai custar Paulo Sérgio 800? mais ou menos 500 milhões de reais só para ter uma ideia do que porque a gente destaca a realização dessa ponte no centro-oeste as obras da 060 e da 359 fundamentais para o escoamento da produção agrícola e mineral dessa região e no norte a continuidade das obras na 163 e a ponte que a gente vê aí a ponte sobre o Rio Madeira na 319 lá em Rondônia e no sudeste o arco rodoviário do Rio de Janeiro e em Minas a BR-365 e a 050 em portos o grande destaque nós acreditamos nesse período seja a conclusão das importantes obras de dragagem em todos os portos especialmente o do Santos mas também em Suape Itajaí Rio de Janeiro São Francisco do Sul Fortaleza e Natal obras reconhecidamente importantes para garantir a competitividade das nossas exportações em aeroportos nós assinamos todos os quatro contratos de concessão dos aeroportos Guarulhos Campinas Brasília e São Gonçalo do Amarante já foi iniciada o período de transição entre a Infraero e o consórcio vencedor de cada um desses aeroportos e a avaliação da SAC é de que a proposta apresentada pelos consórcios também estão querendo antecipar inclusive o término da transição estão preparados para acelerar esse processo além disso nós concluímos oito novos terminais que aumentaram em oito milhões de passageiros a capacidade dos nossos aeroportos e foram iniciadas grandes e importantes obras queria destacar aqui Fortaleza e Cuiabá os terminais de passageiros duas cidades da Copa e que isso em boa parte foi possível pela adoção do regime diferenciado de compras os prazos que a Infraero já aplicou o RDC para várias obras em aeroportos a gente conseguiu nesse período um prazo médio de 97 dias contra um prazo anterior de 243 dias quando era o caso de concorrência ou seja uma redução substancial dos prazos de licitação e uma redução de 17% no valor final das obras porque é possível com o RDC além de apresentação de proposta comercial fazer o lance entre os participantes que leva a essa redução de preços o Ministério dos Transportes publicou antes de ontem três dias depois de a presidenta Dilma sancionar a extensão do RDC para as obras do PAC o DENIT já publicou a sua primeira licitação de crema 2 depois o Paulo Sérgio vai falar disso já usando o RDC Paulo está fazendo uma correção que a ponte sobre a Lagoa de Marui é 640 milhões no eixo de energia o nosso grande objetivo é a expansão da geração por fontes limpas renováveis e competitivas desses mais de 3.800 megawatts 84% é de fonte limpa e renovável 58% é de fonte hídrica 30% de biomassa e 12% de eólica se destacaram nesse período a conclusão de Dardanelos e Estreito já falei a entrada em operação das quatro unidades geradoras lá de Santo Antônio e uma outra coisa importante é a entrada em operação de 16 usinas eólicas nós estamos ampliando a participação eólica na matriz de energia do país e isso foi possível porque nós estamos hoje com custos mais competitivos dessa tecnologia porque internalizamos no país a produção dos componentes então vamos poder ampliar ainda mais a participação de eólica na nossa matriz energética estão em obras em todo o país mais de 27 mil megawatts nesse número desses tipos de usinas que estão anotadas aí na área de transmissão de energia nós concluímos 14 linhas de transmissão quase 2.700 quilômetros e aí o destaque eu já falei aqui é o primeiro trecho do Linhão do Madeira e 24 linhas estão em andamento são mais de 10 mil quilômetros a mais importante delas é Tucuruí Macapá Manaus que vai exatamente fazer a interligação definitiva da região norte ao sistema integrado nacional essas as duas obras são muito importantes mas também tem um nível de exigência tecnológica para a engenharia nacional muito importante não só pela sua extensão mas por passar toda a região amazônica no caso de Tucuruí Macapá Manaus ela passa sobre o rio Amazonas por exemplo então é uma é um desafio importante que nós estamos já proximamente completando em petróleo e gás aí o aumento das nossas da exploração e produção o aumento das reservas nacionais de petróleo e gás são mais 309 milhões de barris e foi atingida a média de produção prevista do óleo do pré-sal de 160 mil barris por dia no campo de Lula refino petroquímica e fertilizantes continua avançando as obras do Comperge com 30% de execução e de Abreu e Lima com 55% oito refinarias foram modernizadas para produzir combustíveis nacionais com padrões internacionais de qualidade e foram iniciadas as obras de construção das unidades de fertilizantes nitrogenados 3 e 5 que vão dobrar a capacidade do Brasil de produzir ureia e amônia que são fundamentais para a nossa produção agrícola aqui a indústria naval tem sido sempre um destaque o peso que inclusive o setor de petróleo e gás tem desempenhado nas encomendas da indústria naval então nós temos 7 novos estaleiros 4 já em andamento e 3 novos contratados já foram entregues 3 navios do PROMEF o Celso Furtado o Sérgio Buarque de Holanda e o João Cândido nós tivemos um incremento importante na nossa capacidade física e tecnológica de produzir plataformas e sondas então nós fizemos o primeiro deckmating das plataformas P55 e P56 que é o encaixe da parte de baixo com a parte de cima foi feito aqui no Brasil e é uma plataforma enorme é um grande foi uma grande conquista pelo peso desse içamento que teve que ser necessário fazer para encaixar com a parte inferior das plataformas além disso foi entregue a sonda de perfuração P59 que também tem uma tecnologia especial e as plataformas replicantes para o pré-sal todas elas desafios tecnológicos importantes incorporados à engenharia brasileira novas grandes obras já tem com contratos aprovados pela Petrobras de 21 sondas de perfuração 4 cascos para a área de seção onerosa e os módulos de integração de 8 plataformas para o pré-sal navios plataformas para o pré-sal resultado disso natural o emprego formal nesse setor cresceu 3 vezes mais do que no conjunto dos demais setores da economia brasileira pode passar eixo cidade melhor então aqui eu já falei das obras concluídas nós iniciamos mais 560 obras quando eu falo iniciamos na verdade estados e municípios iniciaram porque essas obras são executadas ministro Aguinaldo por estados e municípios e das que estão em andamento 2.290 obras em andamento nessa área elas tem uma execução média de 56% beneficiando quase 8 milhões de famílias na área de prevenção de risco tanto com drenagem que é contra enchente quanto com encosta contenção de encosta para evitar deslizamentos 21 obras concluídas 51 obras iniciadas 159 em andamento com uma execução média de 45% beneficiando 1 milhão e 600 mil famílias tudo famílias portanto desde pelo menos 3 o número de pessoas que são beneficiadas em mobilidade em áreas urbanas essa é uma área nova no PAC uma prioridade do governo federal de apoiar estados e municípios a resolver os principais problemas urbanos das cidades brasileiras por isso um investimento bastante grande em mobilidade urbana hoje na questão do transporte público é um importante problema das grandes cidades brasileiras volto um minutinho nós dedinho rápido nós aqui concluímos nesse semestre a seleção de projetos de se eu não me engano 52 cidades grandes cidades brasileiras com mais de 700 mil habitantes que vão levar investimentos de 32 bilhões de reais em metrôs a gente viu inclusive no filme a respeito disso acabamos de iniciar a seleção de mobilidade média cidades entre 250 mil e 700 mil habitantes também cidades afetadas por esse problema e concluímos a obra do metrô de Fortaleza no comunidade cidadã eixo novo também no PAC 2 nós selecionamos e contratamos quase 3 mil creches dessas 771 já em obras quadras esportivas quase 3 mil também mais de 500 em obras unidade de pronto atendimento pelo Ministério da Saúde são novas 238 UPAs 18 já se iniciaram as unidades básicas de saúde serão 7 mil e 500 entre construção e ampliações e reformas são 277 já em obras e as praças do esporte da cultura 359 contratadas e 10% já iniciaram água e luz para todos então luz para todos com 286 mil ligações 40% já da meta total a ser realizada até 2014 dessas 116 mil ligações são estão vinculadas ao plano Brasil sem miséria de erradicar a miséria absoluta no país o que representa ainda 45% da meta do Brasil sem miséria em relação ao luz para todos água em áreas urbanas 383 obras concluídas 374 iniciadas e das 1623 em andamento a execução média é 58% beneficiando mais de 6 milhões de famílias quase 20 milhões de pessoas em recursos hídricos o destaque é a integração do São Francisco com a retomada do ritmo das obras a conclusão do canal de aproximação do eixo norte 10 dos 14 lotes estão em execução os demais estamos o Fernando está corrigindo aqui o dado que está aí nessa apresentação não são 2.300 são 4.025 trabalhadores mobilizados e ele acabou de contar para nós lá enquanto nós estávamos aguardando que no eixo norte os dois túneis que nós temos nessa obra e que são caminho crítico estão andando em uma velocidade muito boa o que nos permite acreditar que podemos antecipar a data inicialmente prevista para a conclusão do eixo norte por fim o último eixo a destacar aqui o eixo minha casa minha vida no programa estritamente minha casa minha vida entre a primeira e a segunda etapa já são 1 milhão e 800 mil moradias já contratadas dessas 46% já foram entregues 832 mil já entregues e quase 800 mil contratadas na segunda etapa nesses 18 meses do PAC-2 urbanização de assentamentos precários 155 obras concluídas 227 iniciadas das 1.134 que estão em andamento a execução média 53% e elas beneficiam 1,2 milhão de famílias com isso eu encerro aqui a apresentação agradeço a atenção reforçando que mais uma vez nós temos aqui o prazer de apresentar os dados globais do PAC e que mais uma vez nós batemos o recorde anterior esse é o nosso objetivo é uma preocupação do governo Antônio Henrique falou aqui do papel importante que essas obras de infraestrutura tem para o crescimento sustentável do país sabemos que temos todos os ministros aqui presentes e suas equipes sabem do papel do seu trabalho para o crescimento do país e estão adotando todas as medidas para acelerar ainda mais as obras do PAC-2 muito obrigada você acompanhou a reapresentação do balanço das obras do programa de aceleração do crescimento em um ano e meio o PAC-2 injetou 324 bilhões de reais na economia do país até o primeiro semestre de 2012 quase 30% das ações previstas até 2014 foram finalizadas entre as grandes obras de infraestrutura em execução no país com recursos do PAC estão a usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará e o complexo petroquímico do Rio de Janeiro continue na NBR e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal